Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Lunei um. Valeu pelo drop aí, Maciel. Vem comigo. Mais um caverna comigo. Acabou. Desflutou, mano. Mano, tem um... Tem um... Nossa, vai pro tubo, hein? Tem mais um. Carroça. Carroça e raça. Pegue o arma na faca, mano. Pegue o arma na faca, mano. Pegue o arma na raça. Ah, não. Oh, certamente parece que é isso. Mas... Eu ia dizer que D3, que estávamos perto, deveria ter esse arma morto para a esquerda. Mas ele fica ligado. Em vez de, é Margesco, vai para o lado da base do site de bomba. Aqui. Para oferecer tudo para Astralis. Agora, Shox não quer sobreviver esse encontro. E se ele faz, ele quer que seja acompanhado por um bomba. Ele vai ser derrotado. Na sua cara? Ou Maia? O cara? Não, 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 não. Shox. Bom bar. O Shox, bom bar aqui. Rampa. Tira aí, tá. Morreu. Ganha. Vidro, 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 vidro. Pulando. Morri. Para. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Tu lado. Um de vida, ele. Tá. Beleza. Vizinha, me salva, que eu fiz muita merda, mano. Beleza, mano. Me salva, vizinha. 6x6. Eco do time da Astralis. Só o Magisk tem a ZigZal. Eita, quer outra? Quer outra? Quer outra? Três aí, ó. Ruxa. Eita, é outra. 4HS, velho. Tá aí. Tá aí, beleza. 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 Tá aí. Rush B. Pô, apareciam uns pregos sendo martelado, não parecia? Plow, plow, plow. 4-1. Salve, Telecurso. O que é isso? Mano. Isso foi no meu PC? Ou é no PC dos caras, velho? Não. Ainda travei. Mata. Ganhou. Não tá não, não tá não. Valeu. Leio nice, velho. Já ia doar. Então toma mais dois quantos pra comprar um barbeador. Mas continua lindo. F, Zalão. Tem expectativa pra novo coach ou seguirão sem? O coach no momento será o Dead. Ele vai assumir algumas das funções que o Zezinha fazendo. Então, por enquanto será o Dedão. Gosta bastante do jeito que o... Que o Dead organiza também as nossas atividades. Arrumar um outro time pra ele treinar e não deve demorar. Inclusive, quem sabe vai achar até um time melhor do que a gente. De imediato. É possível isso. Sei que ele vai ficar... Sei que com certeza ele ficou um pouco chateado com essa decisão. Porque nunca é fácil mudar. E longe dos problemas da nossa equipe estarem todos nos erros. Acho que todo mundo tem uma parcela de culpa. Tanto nas vitórias como nos números difíceis também. E quando eu digo todos, inclusive eu. Então, vai servir aí o momento de reflexão. Oportunidade, né? Pra... Uma autoavaliação do que pode ser diferente. Pra recomeçar... Um novo momento aí com a equipe. Sua pergunta é o que a gente deve mudar? A primeira coisa é encarar a realidade. No momento nós somos um time... Que ainda tem que buscar o seu espaço. Tem muitos times vários que nós. Eu acho que o potencial... Pra todos do time é bastante evidente. A gente faz bons jogos. A gente faz bons treinos. Tem refletido um pouco mais agora nos últimos jogos. Um pouco mais a performance. Outra coisa que a gente tá pegando bastante também na... Nas conversas antes de jogo e tal. A gente tá tentando colocar um pouco mais de intensidade nos jogos. A gente tem um time que... Alguns jogadores são um pouco mais... Frios jogando, né? São um pouco mais... Centrados. Acabam às vezes comunicando de uma maneira que a gente sente que falta um pouco de intensidade. Tamo tentando aumentar essa intensidade. Tamo tendo um bom resultado com isso. Tamo gostando. God King Queen, mano. God King Queen. Eita, tá alto o som, né? Quer outra? Opa! Aí, perdeu. Gal, assiste uns vídeos do Nego de depois aí. Quer outra? Vem. Vem pra cima do bruxo. Quer outra? Ah, que saudades que dá, né, mano? Nossa senhora. Que pecado, velho. Quer outra? Orra, condizeira. Um x4. Quer outra? O cara beita, beita. Mas olha aí o que faz, mano. Orra. Orra. É isso, mano. É isso, velho. Orra. Eu não duvidei em nenhum momento que ele ia fazer isso, mano. Nossa. Tomou. Eu flashei UD. Flashei UD. Essa é 4, viu? Eu saí, eu saí. Eu saí fora. Liga, deu na liga. É, liga, liga, liga. Meu de angle. Fiquei de angle. Vou ler já a mensagem adiantada aqui do Churrascon na laje. Churrascon na laje. Parezão, pica demais aquela jogada que vocês bangam até a mãe do adversário no fundo da D2 e o Taco Abel dando para o bunker. Manda um salve. Tamo junto, meu parceiro. Manda um salve para a mecânica Simas Turbo. Que papo é esse, parceiro. Você vê, hein? Que papo é esse. Aquela jogada é bonita mesmo. Cara, a gente tem o problema de suspensão no carro da Hanson. Problema de suspensão. É isso. Lá vamos nós, portugas. Aí, ó. Considerada aí a pota da Europa, né? Tá ligado? Até porque eu não conheço muito os coach gringo. Eu acho que a gente deveria ir. Por exemplo, se tivesse oportunidade, eu acho que tem duas pessoas que eu acho que fariam um bom trabalho e que seriam pessoas interessantes. Podem falar, porra, mas você tá viajando, tá ligado? É a minha opinião. Manja, se eu fosse dono do MIBR, eu iria conversar, mas eu tentaria colocar Kogu. Você vai falar Kogu? Kogu, mano. O Kogu é um cara bom. Nerd. Gosta do game. Gosta do time. Gosta da organização. E o cara manja, velho. Ou o El, tá ligado? Dois caras que foram campeão mundial com o MIBR como jogador. Tem história. Tem talento. O El já faz esse trabalho de coach na PEN. O El é o Sonic brasileiro, tá ligado, velho? Dois campeões do MMA, velho. E assim, sim. Olha lá. Os dois vão jogar junto. O Kogu falou, vem, Nico. Eu beito pra você, ó. Aí, nem plantaram, velho. Porra. Mano, os caras, ó. O Nico e o Kogu viraram e falaram, mano, eu sou o Kogu. Aí, o Nico virou e falou, eu sou o Nico. Aí, o Nico virou e falou, você é o Kogu. Aí, o Kogu virou e falou, você é o Nico. Vamos dar na cara do maluco nós dois juntos, tá ligado? O que você acha? Aí, ele virou e falou, óbvio, mano. Eu vou com você. Você vem comigo? Aí, o Kogu falou, eu vou com você. Aí, o Nico falou, então eu vou com você também, mano. E nunca que o cara vai ganhar um X2 assim, cara.